Música Então o cara estava indo assim, entrando numa caverna escura, um planeta bem distante daqui, eterno. E aí o homenino com a espada invocou os poderes de doente. Ele tinha força. Ei, e ele já dormiu? Acho que eu vou dormir também. Música O mundo de Eterno é bem distante daqui, na luta pela paz um guardião vai surgir. A força e a coragem ele nasceu para o bem, os músculos de aço não serão em remer. Aponta para o céu a sua espada brilhar e entre raios e fogões de campeão nascerá. Sacato o seu tigre e vira o gato guerreiro. Na luta da justiça se entrega por inteiro. Eu tenho a força, sou invencível. Vamos amigos, unidos venceremos a semente do mal. Lá, 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 O antigo, a maligna e a torta do mal O plano do esqueleto poderá ser fatal O credo do castelo ele quer conseguir Planeja mil trapaças, nunca vai desistir Doar, ventura e tiração, as forças do bem Amigos da verdade, eles não temem ninguém O corpo gira, gira, com o feitiço quebrar E vem com sua espada, faz a guerra acabar Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos venceremos Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos venceremos Na semente do mal Lá, 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 Eu tenho...